Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu quero mostrar uma gameplay inédita aqui no canal. É a primeira vez que eu tô jogando uma liga com esse deck na minha vida, na minha vida inteira. E eu tô fazendo isso por um bom motivo, né? Porque saiu carta nova. Eu não sei se a carta nova em questão vai ser boa o suficiente, mas é isso que a gente vai tentar começar a descobrir aqui, né? Mas a carta nova que a gente tá falando, Calde High, né? Última edição, é o Snakeskin Veil, instantânea de uma mana verde. Coloca o marcador mais um, mais um na criatura que tu controla, ganha Rexproof até o final do turno. Protege de Removal, protege também de Electricity. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá falar então sobre o Infect, né? O Infect tem uma estratégia bem simples e direta. Ele tem essa habilidade aqui, Infect, e as criaturas, quando elas causam dano de Infect, elas... Tu coloca marcadores de Poison, né? Marcadores de Veneno no oponente. E se o oponente chegar em 10 marcadores de Veneno, ele perde o jogo. Perde o jogo automaticamente. Então, é mais ou menos isso, né? Então, tu tem 12 criaturas com Infect aqui, 4 Glistener Elf, 4 Blight Mamba, 4 Icorklaumir. O Icorklaumir, ele é especialmente bom porque ele é incolor, né? Então, ele não toma Prismatic Strengths. E a gente vai tentar causar 10 marcadores de Veneno nos oponentes. O seco tá utilizando 15 Florestas pra não fludar. 4 Kirin Ranger também. Como eu tava falando antes, ela protege de Edito e também ajuda a proteger de LD e ajuda a fazer os Land Drops. De Pumps, nós temos Mutagenic, que protege também, mas é um Pump. 2 Grounds Well, que dá mais 4, mais 4 se o Veneno tiver entrado no campo. Funciona bem com a Kirin Ranger, né? Já que ela vai te permitir fazer Land Drops sempre. Anger of the Hell Pack é bom porque tu coloca marcadores. Criaturas vão morrer, né? E também tu pode sacrificar o Lianuar Algor no início do turno pra dar mais 3, mais 3 até o final do turno e atropelar. E o Lianuar sendo sacrificado, tu pode trigar o Mórbido pra dar os 3 marcadores também. 4 Rancores, né? Mais 2, mais 0, atropelar. Também pode voltar, né? Tem uma recursividade. E pra proteger, Vines. Apostos Blessing. E a nova carta, o Snake Skin Bale. Agora vamos pro Sideboard, que também é bem interessante, né? O Sideboard do Infect conta com 4 Nature's Claim. Que destrói o Artefato, o Encantamento. E o Controlador ganha 4 pontos de vida. Bem legal, né? Porque tu pode destruir, já que ganhar vida não importa. Não importa, já que... Tipo, tu vai matar com Infect. Não vai matar por dano. 3 Run Through. Que dá dano da criatura. Então tu pode lutar. Lutar, né? Que na verdade só a tua que vai dar dano. E se ela tiver atropelar, né? Com o Lianuar Algor. Ou com o Rancor. Tu dá o dano excedente na vida do oponente. É claro, nesse deck tu vai dar esse dano excedente. Forma de marcador de veneno. Que é muito bom, né? Uma forma de finalizar o jogo. 2 Elder the Storm. Ele contra Burn, principalmente. Pra ganhar vida. Duas Fadas Macabra contra Prismatic e Tron. Viridion Longbow. Que também o dano causa em dano de Infect no jogador. E pode matar criaturas 1 barra 1 do oponente. E 3 Gutshot contra Fadas, Stomp, Elfos. Esse tipo de deck. Vamos então, né? Vamos entrar numa liga, seja o que Deus quiser. Sempre que eu jogo Infect, a minha expectativa é bem baixa, né? Bem baixa. Mas... A gente pode sempre tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Tem um agro deck que eu acho bom contra Tron. É. Ele é bom contra Tron, mas... Mas ele vai ter dificuldade contra o B, contra muita coisa, né? Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. As cartas tinham que usar uma liga de UG Turbo Fog. Pode ser, cara. Pode ser. Eu acho que o UG Turbo Fog é um deck que é bem bom, até. Tem uma saída, rolou. O sorteio do mês, rolou, Rodrigo. Infelizmente, não foi sorteado, mano. Se tivesse, eu lembraria. Também acho que se está precisando de Fada Macabra, porque demorou pra ganhar. É verdade, Dr. Torazine. Mas... Eu também sou dessa opinião, cara. Mas eu acho que aqui está da hora, até. Bola Warrior que está 3-0, mano. Pô, começar um cara que está 3-0 é foda também, né? E pá, aqui essa mão. Ela está ok, né? Bastante criatura. Criaturas com infect. Criaturas sem infect. E que emoção, né? Que emoção. Estamos... Nem estou acreditando, pessoal, que eu estou jogando uma liga de infect aqui. Nem estou acreditando. 5-0 empurrado pela Snake Skin Veil. Eu acredito. Olha. Difícil, né? Bater um. O B, né? É de match total, né? Esse cara está 3-0, né? Então, tipo, o B... O B é sempre 3-0, né? O B nas liga é 3-0. É 2-1. É assim, ó. É... É alegria, né? O deck está muito forte. Acho que está mais forte com o terreno novo. Está mais forte depois do banimento de Fall From Favor. Então é só coisa boa aqui no... Do lado aqui do meu oponente. Vamos ver o que ele vai revelar com o Algor. Revelou um Cast Down. Ok. Tomara que a gente não compre mais terrenos, né? Já compramos muito terrenos aqui no jogo. Deixa eu pensar uma coisa. Tem o Cast Down. Esse Ground's Well ali é... Interessante, né? Teoricamente... Podia bater com o Icorklaw, talvez. Se eu bato com as duas... 7... Não. Não tem nem como, né? Bater só com o Icorklaw aqui. Dá um de dano e vamos baixar a Criar Ranger. É um baralho que tem 37 spell. Esse é o momento que as proteções iam brilhar demais, né? Mas... Nem tudo é como a gente quer, né? Seu sonho sempre foi jogar uma Liga de Infect, nós sabemos. Um baralho que tem 37 spell, custo 1 e 6, custo 2. Tu acha que é ideal 17, 16 ou 15? Ah, mano. Por esses números eu não consegui visualizar muito na minha mente. Precisa ser visualizado. Dá um Cast Down ali? Caramba, mano. Tá, a gente vai fazer o seguinte aqui. Você tem um Cast Down, né? A gente vai dar um Ground Swell ali. Podia dar um Ground Swell e um Ranger, talvez. Eu tenho duas opções. Ou eu dou um Ground Swell e um Ranger. Ou eu tento ir colocar 3 marcadores ali. Eu acho que é melhor ir para o Ground Swell e o Ranger. Vamos fazer aqui. E vamos colocar um marcador ali. Seguimos. Passou o turno, tem um Cast Down. Esse é o momento que se eu comprar uma proteção aqui, ajudaria bastante. Passou o turno. Não tem o Snuff Out, pelo que parece, né? Rancor não é ruim. Não é ruim. É longe de ser ruim. Vamos fazer o Rancor aqui. Vamos bater. Vai as 7 de Infect, né? É como se ele estivesse com 3 de vida. Por que não deu o Ground Swell ali? Hã? Não entendi, Ed Castro. Hoje é. Ed Castro ali é onde? É porque ele deu um filme no turno dele, né? Então, tipo, era o que eu tinha que fazer, né? Ok. Beleza. Vamos ver como é que vai ser aqui, né? Vai dar o Cast Down no... Tomara que ele não baixe uma ilha aqui e... Deu o Cast Down e fique com o Counter Spell aberto. É isso que ele vai fazer, né? Delver. Tá bom. Fez o Delver. E achar uma proteção aqui na deck. Proteçãozinha básica. 5 na mão. Cara, começamos... Essa matchup aqui é muito difícil, né? Ver Delver é complicado demais de jogar. Vamos lá. Bater aqui com as duas. O turno 3? Cara, porque eu prefiro... Não, mas é que eu não vou ficar, tipo, fazendo o Ground Swell sem ser letal, né? Também. Tipo, se eu tivesse feito ali, eu teria perdido a minha criatura. Porque eu não teria conseguido utilizar ela. Então tem que ver isso também, sabe? Segue trolando com as florestas. Eu já percebi isso. Eu acho que dá pra usar 14 florestas nesse deck aqui. Porque ele realmente... Ele tem um número... Se bem que olha essa proporção aqui que tá bizarra, né? Eu comprei... 6 mágicas e 5 lendes. É completamente bizarro, mas... Paciência, né? Paciência. Passar o turno. Sem a proteção, né? Ele deve ter um dispel na mão, pelo que parece. Ele tá com um dispel na mão. Vamos ver se o Delver flipa ou não. É o Pierce. Tá. Bom. Vamos ver se ele faz uma removal ali. Bater 3. Acho que ele não tem removal ainda, né? Estranho, né? Ah, ele troca com o Corklaw. Foda, né? Daí a gente fica esperando aqui e perde o jogo. Fazer o rancor. 5, mas... É GG aqui, né? Se ele não tiver uma resposta, que eu acho pouco provável, GG. Pouquíssimo provável ele não ter uma resposta, né? Cara, por que que eu ainda tô acreditando que eu consigo ganhar esse jogo? Por que que eu tô acreditando? O que que me faz acreditar? Sem explicação, sabe? Ah, ganhei o jogo. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Mas a gente ganhou o jogo. Tá, ganhamos G1 aqui. Tá calma nessa hora. Essa é uma partida que não tem muito sideboard, não. Não tem muito o que colocar, assim, sabe? Run through não acho que seja tão... Tão bom, assim. Acho que é meio que isso, né? É isso e... Torce pra... Virgem Longbow, será? Não, não pode ser, né? É, vamos assim, então. Não vou mudar nada. Esse sideboard é pra outras partidas específicas, mas não essa, necessariamente. Ok, a gente vai equipar essa mão. Três terrenos. Estamos propensos a fludar já, né? Como a gente já tá acostumado a fazer. Beleza. É bom. Fonder. Gutshot dar no Delver. Eu não curto muito Gutshot no Delver, até porque o Delver flipa, sabe? Flipa bem rápido nesse tipo de deck, assim. Então eu não costumo contar muito... Não costumo gostar muito de Gutshot contra o Delver, de maneira geral. Escolhi o não embaralhar. Passou o turno. Vai fazer... Pensando o que a gente vai fazer aqui, né? Vou fazer a Blight Mamba. Aproveitar. A gente achou outra. Beleza. Dependendo da situação... Brainstorm. Cash Baron. Ciclo ali. Pegou uma ilha. Tá? A ilha. Tá? Fazer um Algor, será? Ele vai fazer um Cast Down aqui. Eu tô com essa impressão aqui. Vai vir um Cast Down por aí. É. Sabe aquele pressentimento? Aqui. Deixa eu pensar um negócio. Deixa eu pensar um negócio. Ele deve ter Snuff Out, né? Então eu não vou fazer... Criatura e Spider Umbra, por exemplo. Eu acho que eu faço o Icarclaw Mir aqui, talvez. Eu vou fazer o Icarclaw Mir. Vamos passar o turno. E aí? Aquela hora ali... Ele não podia ter dado Miss Calculation e o Spell Pierce no meu... No meu rancor? Podia, né? Eu tinha 5 mandas no G1. Eu acho que ele podia ter ganho o G1, talvez. Pegou um Pântano. Vai baixar um Gurmag. Vira com proteção up. É, torcer pra que ele se tape, né? Beleza. Esse é o momento que a gente vai... Riscar. Gurmag? Beleza. Também que ele fez esse Gurmag aqui. Agora a gente vai fazer... Bite Mamba. Tagenic Growth. Nice. Fazer o Spider Umbra nela. É, eu perco pro Edito aqui, né? Mas daí... Daí não tem muito o que fazer, não. Dá um Snuff Out. Se ele tiver dois Snuff Out... Perdemos. Beleza. Consegui mais um pouco, né? Temos mais... É, GG aqui, né? Realisticamente... Dois Snuff Out é muito difícil de contornar, né? Muito difícil. Por isso que essa é uma partida muito... Complicada. Muito complicada mesmo. Outro Algor. Counter Spell. Próximo turno eu provavelmente vou comprar alguma coisa que não vai fazer nada. E vou conceder o jogo. Vamos lá. Bom, tem o G3, né? Snuff Out é muito quebrado. É, eu também acho que é bem quebrado, né? Mas... Tá aí, né? Tá aí... Tem que jogar de Mono Black. Pra contornar, né? Ó o jeito. Lá. Tomar banho de sal grosso. Tem que, né? Como Snuff Out é comum. Foi exatamente o que eu fiz. Mono Black e Amor. Boa. Escolhi começar, né? Ver se vem uma mão nice aqui. Tá. Essa mão aqui, se eu tomar uma removal na Kirion... Vocês estão ligados que vai dar ruim, né? Vocês estão ligados que vai dar ruim. Mas se eu achar uma floresta, né? Esse é o momento que a gente podia dar uma... Pludada no início aqui, né? Comprar uma florestinha logo de cara. Seria nada mal. Mas esse Tunnel... Não vou nem bater aqui. Ou vou? Então, onde é que vem esses NaFault aí, né? Se vem no Icorklaw, se vem no... Kirion. Sei que eu tô bem propenso a perder o jogo aqui, né? Não querendo... Não sei. Vamos ver, vamos ver. O cara começa com esse Tunnel e eu já fico apavorado, né? Já começa a pensar em... Agony Warp, e Cast Down, e não sei mais o quê. Bonder. Bom sinal, bom sinal. Não é NaFault que é quebrado. Pauper se ganha com Free Spells e Card Advance. Sim, também. NaFault? Onde? Pensando aqui, né? Pensa bem, cara. Pensa bem. Escolha bem difícil pra ti. Nada. Nada. Beleza? Floresta. Por que que eu já nem sei se eu quero mais floresta, né? Sabe o que que é foda, mano? Eu vou fazer o Mir. Eu vou tomar um filmes. Eu vou perder o jogo. Sabe? Isso que é foda. Cara, eu não posso... Posso não utilizar a Kirion. Eu vou ter que perder pro filmes aqui, basicamente. Ah, já tô vendo aqui, né? É muito bad match também aqui. Snowfault. Por que que ele tá dando o Snowfault ali? Ah, já tô vendo aqui, né? Beleza. Deu Snowfault ali. Não na Kirion. Vou baixar outro Icarclaw aqui. Não vou tentar proteger, não. Batei um, né? Por que não? Ele não tem filmes. Não, ele não tem filmes. Essa leitura dá pra fazer. Ou ele não tem a terceira mana, né? É, às vezes ele não tem a terceira mana de pé, só. Pra 14. Podia baixar o Hangar e começar a bater com a Kirion também, né? Ia dar um clock bom até. Dependendo. Se ele fizer a mesma coisa no próximo turno, posso ir pro Hangar ali. O que que ele tá fazendo? Ah. Bota Scour em mim. Tá. Milou duas que não é floresta. Ah, ele tem coisa. Filmes. Beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. Não tem muito pra onde fugir. É isso e... É isso. Não conseguiu causar um de infect até o momento. Algor. Tá. Algor não é um mau sinal, né? Ainda. Ainda. Cast Down ainda não é tão ruim ainda, porque... Teoricamente, ele ainda não tem a mana azul. É. Agora complicou, né? Foda. Ele já devia ter a ilha no topo, por isso que ele escolheu o Mimilar. Next King Veil. Tá, beleza. Concede game. Não vou tentar. Cast Down ali não tem mais jogo. Beleza. Começamos assim, então, né? Começamos assim, né? Acreditando que dava pra vencer, perdendo mesmo assim. Que loucura. É, essa partida aqui é o motivo... Eu acho que é o principal motivo de o infect simplesmente não ter como ser viável no formato. O Beto vai perder pro Snowfault e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Outra coisa é que as criaturas morrem muito fácil também, né, pro... Pelo menos vai ser rápido o sofrimento. É, verdade. Verdade. Mas se eu pegar, tipo... Tem muito deck que eu posso pegar que eu posso ganhar, né? Tem muito deck. Mas esse não é um deles. O B não é um deck que eu posso vencer com uma certa tranquilidade. Vamos lá, então. O que será que vem por aí? Mais um O B? Tá? Tá? Pior não é nem aceitar a partida, é ficar esperando os 30 segundos. E Hopkins. Vou equipar essa mão. Não posso ficar me dando luxo de ficar moligando muito com esse deck também. Tem que equipar meio que quase tudo. É mais no draw, né, que eu posso achar a floresta. Acredite na força do Elfo Brilhante. Se lembre que ele é um guerreirinho também. Pô, bem lembrado, cara. Bem lembrado. Mono Black. Era tudo que eu tava precisando, né? Começar a liga contra um B e depois um Mono Black. Era tudo que eu tava precisando pro meu... Meu começo de liga. Ah, é... É... Mono Black Cycling. Beleza. Side aqui. Isso aqui não é ruim não, hein? Tem Letal no próximo turno, não tem? Tenho. Vai lá. Combar agora. Ou... Já era. Agora ou nunca, companheiro. Mas é claro, Mono Black eu acho que consegue combar, sim. Consegue. Claro que consegue. Ciclou Street Raid. Você vai o turno 1. Imagina. Ciclou. Ver se ele vai adicionar 5, né? Ou vai adicionar 3 com o ritual. É, ele vai tentar ir pro ritual, né? Vamos lá. Vamos ficar olhando aqui. Famoso perdemos? Será? Acabar o ritual. Tá. Perdemos. Acabar o ritual. Ah, meu Deus. Songs of the Damned. Tôs na mão. Agora vai fazer o... O Pinay Graves e a GG. GG, pessoal. Ele vai ser classe 5, que não é tanta criatura assim. Ele já usou quantos songs? Usou 2 songs até o momento. Ele tem 12? É, aqui perdemos. Vamos lá. Vamos tentar. Bom que o Cycler não interage, eu acho. É, ele não interage. Mas isso é bom e é ruim, né? Turno 3 aqui, né? Eu querendo matar turno 3. Daí vai lá meu oponente e mata turno 3. Tem uma pequena chance de não... É, não. Vou esperar, claro. Claro. Tem uma pequena chance de não funcionar o combo, né? Mas é uma pequena chance. Espera, com certeza. 5. Strawberry Moor. 3 na mão. 3 manas, melhor dizendo. Storm é chato demais. Ah, é muito chato, né, mano? É muito chato. Cara, aí tá... Tá, tipo... A impressão, mano, que o deck... O formato, tipo, antes tinha Tron só de deck chato. Mas agora, mano, eu tô com a impressão de que todos os decks são chatos. Cara, Tron é chato. Mono Black Cycling é chato pra caramba. O que mais? O B, cara, o B, mano... O B é muito chato de enfrentar, porque, tipo, o cara da Snuff Out, ele fácil. Boros Bully também, é meio chato também. Então, tá sendo isso, mano. É um formato que, tipo... É isso. Acabar o Ritual, tá? Duas na mão. Ciclou ali, tô com 9. 4 na mão. Ciclou ali. Lá. Será que vai ser? Vai conseguir combar. Cascade meio chato. Ah, o LD, LD Walls também, deck que tu não consegue jogar direito. Cara, tá um formato, assim, que, tipo, é só os decks, assim, que... Não sei explicar direito, mano. Tá, fez outro Drand Stinger. Ciclou ali, vou a 6. Se ele achar... Não, aqui não tem como matar, né? Mas ele tem como bloquear com os dois, talvez. A menos que ele ache o coisa. Vamos lá. Existe vida. Ele vai lá e ciclou um coisa, né? Só pra me zoar. Vamos ver com quantos que ele vai bloquear. Se ele bloqueia com os dois, ele não vai conseguir matar, né? Se ele bloqueia com um só. Oito menos dois, seis. PG. Que isso aí, hein? Interação, hein? Interação, assim, ó. Tá, tá grande. Tá, vamos colocar a Fada Macabra. Eu acho que é isso. Fada Macabra. Eu vou tirar a proteção, né? Weather the Storm, será? Ah, vamos colocar o Weather the Storm aí, também. Bloqueou o que sabe. Ah, mas se ele bloqueasse com as duas, ele ia perder também, Vinícius. É porque... Ele não consegue combar sem criatura. Aí, mano, nunca vi cycling funcionar. Cara, ele ficou, tipo, a 2 de dano pra me matar no turno 3, né? Deck quase funcionou, digamos assim, né? Ah, deixa eu pensar aqui como é que eu... Eu acho que eu posso tirar o Apostles Blessing, talvez. Snake Skin Veil. Vou tirar o Apostles Blessing que não pampa. Vamos colocar essas quatro. É, vou subir o Weather e Fada Macabra. Vou tirar o Coisa que não pampa. Basicamente. Vamos equipar essa mão. Chego a 6. Vai dar pra 30. Imagina. Que delícia que vai ser. Se for o caso. Pântano. Ó, beleza. Passar de mana. Desse Tener Elf. Passar o turno. Tem que ficar ligado a essa Fada Macabra, né? Normalmente, quando que tu quer usar a Fada Macabra? É em resposta ao... Ao Songs of the Damage? Ou em resposta ao... Acabar o Ritual, talvez? Vamos... Baixar aqui, eu acho. Tá. Ah, fiz errado. Tinha que ter feito o Snake Skin Veil. Dava mais dano a longo prazo. Fiz errado. Será que não faça diferença aqui no jogo, né? Por ser pra que não faça diferença. Mas era o Snake Skin Veil ali. Resposta a desenterrar no bicho vermelho. É, também. Também. Também é uma boa. Ciclou, ciclou e passou. Vamos lá. Da criatura errada. Ah, meu Deus. Nossa, tô jogando muito mal. Eu cliquei na criatura errada. Era pra clicar no Snake Skin Veil e não na Kirion. Beleza, vamos lá. E era pra eu ter feito o Snake Skin Veil aqui também, né? Segura um lane pro Ground Swell. Ah, mas eu tenho a Kirion, né? Preciso do Ground Swell. Será que o Ritual... Ah, agora ele vai combar, né? Lurking Rotbeast. Cinco? Aqui vamos fazer ele gerar três, talvez. Dar uma atrapalhada no combo, eu acho. Acho que aqui é um momento bom pra fazer o Fada Macabra. Gerar três em vez de cinco, eu acho que faz uma diferença grande. Calma. Assim, calma, mano. Tô calmo. Deixa o Eder aberto. Não, eu sei, cara. Só que eu cliquei na criatura errada, os Pdudes. Eu ia deixar o Eder aberto. Só que eu cliquei na... Eu ia clicar no Snake Skin Veil e cliquei na Kirion. Daí eu baixei a Kirion. Tá ligado? Isso aqui ferrou, mano. Esse aqui ferrou. Mas... É. Foda. Vai ser ele combo aqui, né? Com aquele novo... Como aquele Elfo novo deu muita consistência nos Elfos. Verdade. Deu muita consistência mesmo no deck. Seis. Três na mão. Foda que eu tirei... Eu tirei quatro manas, né? Querendo ou não, eu tirei quatro manas aqui do oponente. Vai pegar quatro criaturas. Eu podia ter dado em resposta o Reaping também. Ah. Cara, eu tô de cara aqui, mano. Vou perder porque causa do... Que eu cliquei errado na Kirion. Ou não, né? Ver se ele tem uma coisa pra gerar mana nesse momento. Parando o combo, pelo que parece. Parou o combo. Tá. A gente deixa o Adder aberto, pelo menos. Acontece? Ah, acontece, né? Eu não podia deixar de fazer o... Colocar o marcador aqui. Porque o marcador é muito importante pra... Pra ser letal no próximo turno também. Mas eu acho difícil ele conseguir combar agora com o Adder. Não sei. Vamos ver. Quando você vai streamar com o meu deck de Kim Combo... Cara, tem um... Tem um vídeo lá no YouTube, cara. Eu streamei... Eu fiz um 4-1 uma vez. Faz muito tempo, não. Então, foi uma liga muito boa. Eu fiz 4-1. Virou, mana. Tá. Ciclou. Boa. Foda. Tem uma coisa bem complicada. Sabe o que que é? É que ele consegue... Ele consegue responder o Adder. Com... Com o Drenit Stinger também. Tem isso. Tô ali. Se ele não combar agora com Songs of the Damage ou Cabal Ritual... Já era. Mas aqui ele vai fazer, né? E o Pinagraves também. Ciclou ou nerf? Ciclou ou nerf? Ciclou, bro. Cara... E toda coisa a gente tem que ficar sempre vendo, né? Até onde que vai o combo, né? Cedeu. Que legal, né, mano? Que legal esse jogo. Vamos lá. A partida é interessante, assim, do formato. Supremo Gaiq está 2-2. Tô na hora da Cap-1. Eu vou equipar aqui. Eu acho que esse é um jogo... Não, eu vou fazer turno 1 Glysthener Elf aqui. Eu tava pensando em deixar o Glysthener Elf... O quadro é o raio, né? Podia deixar um turno aqui. Vamos acelerar o jogo aqui. Eu acho que eu vou... Eu tenho que pressionar ele também. Não posso, tipo, ficar só esperando. Se ele fizer uma... Terranu virado aqui, seria uma boa. O quadro é se ele faz montanha raio, daí eu... Estou em raio. É só ter esperado um turno, né? Mas é que... Ah, mano. É Boros Monarca, né? Porque ele sempre joga de Boros Monarca. Olha só. Tem que esperar agora, né? Tá bom que pelo menos o Echor Claw não toma Prismatic. Mas eu tenho que achar a Floresta aqui, senão não vai ter como. Ah, Boros Bully. Boros Bully. É o Magic Cobra. Não, mano. Não é Magic Cobra, mano. É porque assim, tipo... É que assim... Progredir o jogo é importante, Chikava. É importante, cara. Aqui eu vou ter que fazer o Echor Claw se eu não achar a Floresta. Mesmo se eu não achar a Floresta, né? Já tô tão atrás que eu tenho que fazer isso. Já tá com... Fez a Bounce ali. Pode não ter outro raio, talvez. Aqui vamos passar o turno. Foda, mano. Ele não tem raio. Talvez tenha a Jorney. Ó, vamos ver como é que vai ser aqui o negócio. Porque se ele não fizer o Jorney... Vê, vamos ver. O jogo faria o mesmo. A gente torce pelo melhor. Não, pode crer, cara. Não, mas... Talvez fosse melhor, né? Tri-atleta. Pedala, corre nada. É, o tri-atleta mesmo. Jorney. Pode que se eu tomar um Jorney aqui... Ah, mano. É foda. É impossível de ganhar de Boros Bully de Infect. É impossível de ganhar de Boros Bully de Infect. Agora ele vai ter o Prismat, que é até não poder mais, né? Sempre ali disponível. Foda. Mas eu acho que valeu o risco ali. Valeu o risco. Tá. Turno agora, né? Vou pensar o negócio aqui. É, eu precisava muito que o Icarclaw não... Tem 12 proteções e fora o Pump. Vai ganhar. Não, cara. Não é nem questão de proteção, Dr. Torazine. A questão... Tem dois problemas. Uma que ele pode matar agora, com Jorney e Raio. Que eu acho pouco provável. Mas o outro problema é a Prismatic. Prismatic é muito complicado de... Não tem proteção que salve, entende? Não adianta proteção, sabe? Sumindo. 13 de vida. Battle Screech, tá? Eu já tô achando que eu tenho que fazer o Snake Skin Veil ali. Eu não acho que ele vai ter o terceiro raio, sinceramente. Vou fazer o Snake Skin Veil aqui, pra não passar o turno em branco. Floresta. Tem letal? Não tem? Não. Eu acho que ele vai dar um Jump Block. Não tem letal aqui, né? Faltou um Mutagenic pra ser letal. Mas eu não entendo ele não ter bloqueado aqui, sinceramente. Sinceramente. Deu Ground as well, então. Não morreu nada, né? Perco pro Battle Screech. Cara... Ele não... Ele não... Ele devia ter bloqueado, né? Isso está bem claro, né? Pra vai dar o Battle Screech GG. Vai ter com tudo. Cara, fiquei um Mutagenic de ganhar o jogo, mano. Que loucura. Por que que ele não bloqueou? Ainda não entendo. Ainda tô abismado. Seu via minha mão, sei lá. Tá, vamos lá, então. Fora os Bullies. Ah, essa que faz falta, né? Meu Deus, coisa. Crew vai ser bom aqui. Vai ser bom demais. Vou pensar aqui. Cara, Black Mamba eu acho meio lenta contra ele. Ground as well eu não curto muito. Porque é uma carta meio all-in, né? E tipo, all-in eu tomo Prismatic. Então eu não curto Ground as well contra Boris Bully. Hunger. Será um Hunger, eu acho, talvez. Mas... Como assim? Viridion Longbow, será? Não. Standard? Standard? Ah, cara. Eu tenho os Run-Through, né? Eu tenho os Run-Through pra... Pra... Coisa. Gut Shot? Não, eu não vou colocar Gut Shot contra Boris Bully. Pra meus... Princípios. Pai, essa mão aqui tá bem boa até, né? Pô. Moralzinha. Isso aqui não perde pra Mana... Mana Raio, pelo menos. Tá usando o Elf que sacrifica pra dar 3-3 Trampo? Eu tô? Tô usando 4 desse. Até por isso que eu tô usando 2 Hunger também. Draven. Spector. Spector. Tem o Rancor e vamos dar o Mutagenic, é isso? Isso. Vai ter que gastar o Mutagenic isso aqui não tem. Lá. Foi a 3 de Infect. Agora ele vai fazer Mana Journey. Tá vendo? Mana Journey. Passou? Tá bom. Ah, Raise the Alarm. Raise the Alarm, né? É, eu não tenho o Run Through duas vezes. O Raise the Alarm ali. Eu não tenho o Run Through duas vezes, né? Eu precisava das duas Manas ali. Ok. Baixar o Echor Claw e vamos passar o turno. Ok, foi a 5. Vou pôr voltando pra mão. Alguma coisinha ali pra dar um talento. Colocar o marcador mais um, mais um ali. Seria uma boa. X-Proof. Que é bom demais. Planície. Raio, tá. Journey. Quadrão Hawk. Beleza. 3 na mão. Tem que vir uma proteção aqui, né? Posso ficar vivendo só de... Destinere Elf Rancor. Ah, vamos lá, né? Vamos arriscar aqui. Mais uma removal e GG. O que eu tirei pelos Run Through? Deixa eu lembrar aqui. Tirei duas... Flight Mamba. Bateu ali. Sem medo de nada. É coisa, né? Prismatic. Ah, se eu dar o coisa, ele responde, né? Foda. Foda. Ah, GG aqui. Foda. Foda. Eu não tinha muito o que fazer, né, mano? É. Cara, Impact é umas partidas, assim, que é muito difícil de tu ter qualquer chance de ser feliz, sabe? É muito difícil. E aí, Guilherme Zuin, boa noite. Chegou tarde? Não, chegou na hora certa, mano. Tamo no meio da liga aí. Tamo um 2. Ganhamos de um deck zoadasso. Perdemos de dois decks de removal, né? Esse deck aqui, ele vai sofrer sempre, né? Deck de removal, ele vai sempre vai sofrer. O Infect sempre vai sofrer pra Boros Bully, pra UB. Ele até pode não sofrer tanto pra UR Scred e pra Boros Monarca, mas eu peguei os decks de removal bons, né? Não que os outros sejam ruins, mas eles são mais... São melhores contra Impact, no caso. O B, Boros Bully, comparado com Tart. É mais um UB, então. É mais um UB. Tá faltando Sabanir Invigorente pra ele ficar bom. É só isso, né? Acabou daí, GG. Vou ligar aqui. Vou ligar. Vou ferrar, né, mano? Abaixar um S-Tunnel, turno 1. Ilha. Delver. A pressão. Moralca, eu já perdi esse jogo aqui, mano. Ah, cara, é muito foda, mano. Esse metagame é muito foda. Tem que dar muita sorte na liga, nos pareamentos. É o que eu falo. Tipo, esse é mais um deck que, se tu tá numa bad match, tu vai perder o jogo. É assim, ó. Não é nem... Não é nem muito... Não é nem muito engraçado, né? Vai perder. Esse é um deck que ele ganha as good match, perde as bad match. Total, né? Não tem nem mistério. Só que o problema é que nas ligas tu vai enfrentar muita bad match. Porque, tipo, esses UB de Delver e fadas da vida, tá muito em alta. Então tu vai enfrentar esses decks que tu vai perder fácil. O problema não é perder, é passar raiva. Cara, pior que é, mano. Pior que é. Pior que é passar raiva também, cara. Mas isso que me passa raiva, sabe? É tu saber que tu vai perder a match quando tu sabe que tu... Cara, eu enfrentei o Tart aqui, que é um japonês. Cara, ele só joga o de UB. Eu tô com um deck que ele vai perder sempre pra UB. Então, tipo, o que isso quer dizer? Vai perder sempre o jogo, sabe? Chega a ser até meio engraçado, assim. Não querer chorar, né? O pessoal do Facebook, não. Do YouTube deve estar falando. Ah, tá chorando. O pessoal do Facebook. Desculpa, do YouTube. Venha aqui ver a live, pessoal. Venha aqui ver a live. Vem comentar aqui. Vai ser bem legal. Vai ser bem da hora vocês comentando aqui junto também. Não fica comentando no YouTube, dando hate. Vem aqui na Twitch. Comenta aqui que não tem problema. Vamos lá. Vamos colocar run through, será? Eu acho que o run through não é o caso contra fadas, né? Vamos colocar gut shot. Que virou um Jolong Ball, eu acho. E a gente vai tirar aqui, que não é tão bom contra fadas. Não curto muito rancor contra fadas, de maneira geral. Toma. As fadas já bloqueiam muito bem, né? Não curto muito ground as well também. Então, vamos tirar essas quatro aí. B fadas é toda liga uns dois. Ah, total, né, cara? Tá muito forte o deck. Cara, o B fadas, o B delver, tá muito, muito forte. Então, tipo, é normal o pessoal querer jogar com o deck pra se aproveitar, né? Bem normal. Cara do YouTube fala que você é só da Rager. Não, mano, pessoal. Eu não sei qual é que é, mano. É que é muita falha de comunicação, eu acho. Pelo menos o YouTube. É que assim, eu não consigo ter interação real, sabe? Jogadores médicos dando hate. Isso não acontece. Não, eu não sei explicar direito também. Mas eu acho que, assim, ó. Vamos falar os horários da live aí, quem estiver assistindo no YouTube. Cara, 10 da manhã e final de tarde, começando às 18 horas. Esses são os horários da live aí, pra se quiser acompanhar. Eninho seria uma boa também. Tá. Tá, o Mutagenic aqui, vou baixar, olhar no ar, Algor. Montei o Walls. Ainda vale a pena? Ele é competitivo nas ligas? É, é competitivo sim, cara. Vai perder pra UB, mas... Normal, né? Mostra a vida como ela realmente é. Isso aí. Se mostra. Snap. É, isso é Monoblue? É Monoblue, agora que eu fui perceber. Tá bom. Muda muito o jogo, né? Vou achar um olhar no ar, Algor, aqui. Tem que fazer alguma coisa, né? Acho que é uma carta que ele meio que não quer dar uma stutter. Tem que achar meu gutshot aqui. Como estamos? Start errado de Ux. Cara, errado de Ux, mano. Tipo, eu tô de infect aqui. Nem sei o que eu tô fazendo. Mas, basicamente, eu comecei e eu vi que ele tava de Ux. E não tem muito o que fazer, né? Uma partida muito complicada de se enfrentar é Ux. Muito difícil mesmo. Foi irônico, Weber. Jogador de match que só sabe dar hate. Poucos contribuem construtivamente. Tu é um dos poucos caras calmos que eu conheço. Parabéns. Não, cara. Eu vou acordar um pouco, Thiago. Porque, assim, tem muito jogador de match que não dá hate, mano. Que ajuda também. Tá ali, ajuda bastante. Tudo que envolve, né? Aqui a gente vai fazer Kirion e Lianuar Algor, é isso? É isso. Tem jogo. Por ser monoblue, acho que tem uma chance maior, né? Snuff Out é muito cruel, sabe? Pra que a Kirion? Pra proteger de édito. Pra fazer land drop. Ok. Passar o turno. Tá bom que esses Lianuar Algor aqui bloqueiam a ninja também, né? Também é um pequeno ponto positivo dele também, né? Force Spike. Foda, né? Paciência. Paciência. Muita paciência. Ok. Bateu 4. Passou o turno. Fala, Slater. Tudo certo, cara. Tudo certinho. Só o fato de que não tá nada certo. Counter Spell. Passar o turno. Vou bater 1 aqui, mas não tô muito afim. Passar. Quem usa Briar Shield nas listas de Infect? Não, o pessoal usa sim, cara. Briar Shield. É uma carta bem boa, até, eu acho. Só que eu não tô usando aqui na minha lista. Nossa, cara. É isso que... É isso que... É isso que me pega um pouco. Porque, tipo... Cara, eu tô jogando Infect e eu tô aqui pra gravar pro YouTube. Mas tudo bem. Mas... O que pega, na minha opinião... É que... Uma coisa que pega muito... É o fato de que... Cara, não importa a build do Infect. Tá numa situação assim que, tipo... Não importa o que tu vai fazer com o teu Infect. Como que tu vai montar o teu Infect. A questão... Dessa vez não vai ramelar o Zero Byte Monster na tua criatura. Foi ele que ramelou, mano? Gosto de Seal of Strength. Cara, mas... Mas é isso que eu tô tentando falar. Não importa a tua build de Infect. Tu vai perder pra OB. Tu vai perder pra Monoblue. Se o Monoblue vier minimamente bem. Então, tipo, é uma questão, assim, de... Tu chega numa situação, assim, que... Tá, beleza. Tu tá com o deck aqui. Vamos montar ele pra ganhar as Good Match. Com Affinity. Ó, quais são as Good Match do deck? Affinity, LD, o que mais? Elfos, Auras. Essas são as Good Match do deck. Beleza? Tu vai ganhar elas. Só que, assim, tu vai perder as... As Bad Matchs. E a maneira como tu vai construir o teu deck não tem nenhuma diferença, sabe? Não vai... Tipo, se colocar um Brair Shield, tu vai perder pra OB igual. Se tu colocar o Seal of Strength, vai perder pra OB. O pessoal tá recomendando aqui, né? É uma questão muito de matchup, sabe? É uma coisa, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Bem difícil, até, de... Contornar, de maneira geral, assim. Nem splashando pra Zoo, muito menos. E daí tu... Eu discordo um pouco, cara. Eu ia proteger com dois Mutagenic aqui, mas é muito recurso. A mais que eu tenho jogada aqui pra fazer, né? Fazer a Blight Mamba. Daí talvez eu proteja ela. Vambora os Monarca. Pegamos quatro decks de remoção. Pressão igual Stomp, não depender de bicho grande pra ganhar. É encheio de criatura. Entrar os quatro lobos, etc. Ah, pode ser, mano. Pode ser. Farsky Fischer, tá? É como eu tinha falado, né? O Boros Monarca é o... É a partida que dá pra vencer, digamos assim, né? A partida que dá pra vencer, mas agora ele deixou o Coisa Aberta ali. Anchor. Ah, acho que eu vou fazer dois Lianuar Algor ali, né? Deve ter um Galvani, que é um Raio. Se bem que ele tem três na mão só. É muito pouca carta na mão também. Mas eu acho que se eu faço Lianuar Algor, ele não mata Blight Mamba, eu sacrificando as duas eu consigo ganhar o jogo. Vamos fazer aqui, vamos passar o turno. Aquele Coveiro Infect ajuda pacas. Cara, mas tu não vai ganhar de UB por causa do Coveiro, os P-Dudes. Eu... Cara... Tu vai perder igual, cara. Tu vai perder igual, mano. Não tem o que tu fazer, mano. Se o B me liga três, ajuda. É. Não, assim, se o B não vem com os Snuff Out, ajuda. Mas é que o normal é vir com o Snuff Out, né? Normal é vir. Traben. Duas na mão. Vamos ver uma coisa como é que funciona aqui. Tá, eu posso responder, então. Acho que aqui a gente ganhou, né? Acho que aqui a gente ganhou. E aqui eu sacrifico. Se ele responde, eu sacrifico. Beleza. Batei aqui. Dá muita gente. Não tem raio, né? Tem nada que mate. A Boros Bully é muito melhor contra Infection do que Boros Monarca, né? A diferença é brutal. Ok, ganhamos aqui a primeira contra a Boros Monarca. Eu vou tentar zicar ele com o Neatirous Clan aqui. Vou tirar os Grounds Well. Grounds Well quanto quer ser rápido. Esse tipo de partida tu quer ser resiliente, não rápido. Se for, eu não vou tirar, né? Hunger? Hunger eu curto. Diferença, quatro Strands. Quatro Strands, o Boros Bully coloca mais Jump Block, né? O Squadron Rock bloqueia muito bem as criaturas do Infect. O que mais? Tem mais emoção também. Não faz Prisma pro no 2. É uma diferença bem grande, né? Estou pensando se vale a pena os Nature's Clean pra tentar zicar. O que vale, né? Podia colocar Run Through também. É porque ele pode ter Standard Better da vida. Se tiver Standard Better... Paciência, né? Será Kirion talvez nessa partida? Será Kirion? Mas ele não vai tentar matar minhas Kirion? Zero Prismatic pois side fica muito mais difícil. É, mas... Nem todo mundo que joga de Boros Monarca usa Standard Better. Eu, por exemplo, acho uma carta meio ruim no Boros Monarca. Aí tem a coisa da Fada Macabra também. Mas vamos assim. Vamos assim. Tem que arriscar de algum jeito, né? Chegar? Transito. Pensando se vai equipar ou não. Eu acho a Snake Skin veio uma carta bem boa no Infect. Falar a verdade pra vocês. Eu acho uma carta bem boa, mas o problema é que ela não... Ela não... Ela não faz... Faz milagre, né? Ela é boa, mas não faz milagre. Estou pensando será que essa mão aqui não é um Keep? Agora pensando melhor aqui. Tipo, tá, beleza. Óbvio, eu não tenho criatura, eu posso não comprar nunca uma criatura. Mas eu tenho Apostas Blessing, eu tenho Hunger. Não tem um Trigger. Nope. Ok, a gente vai equipar essa. Colocar o quê? Nature's Claim com certeza não vai ser, né? Vou colocar o Apostas Blessing pro final. Vamos lá. Ok. Bom draw. Passar. Excelente draw, né? Ok. Sabemos onde ir. o que iremos destruir. Marca que ele tem um Galvanic e não um Raio, né? Porque o Galvanic eu consigo proteger com Multagenic e o Raio não. Isso faz uma diferença bem grande na partida, né? Vou fazer a Blight Mamba aqui porque eu prefiro proteger o Icarclaw por causa do Prismatic. Então eu baixo primeiro a pior criatura, no caso a Blight Mamba, né? Vamos ver aqui. Galvanic Galvanic Raio Fada, né? Aquela outra mão era Next Level muito arriscada. É. Verdade. True. Quando o oponente já vai pro ataque eu já fico pensando que ele não vai fazer terreno, né? É sempre... Não. Ia ser uma bounce também. Vamos draw. Eu acho que agora já dá pra ir pro Icarclaw aqui, né? Forclaw é melhor. Até agora eu já protejo de raio. Vamos ver. Muita Genic. Muita Genic. Isso. Ahn. Boa. Muito bom. Agora a gente tá na frente. Agora a gente tá na frente. Tá. se ele não fizer uma bounce, né? Mateu. Ele não vai bloquear mesmo? Boa. LD ganhou o jogo. Ah, tem que arriscar, mano. LD é muito da hora contra... contra Boros. Muito bom. Impact LD. Impact LD é foda, né? Baixar aqui, né? Progrediu o jogo. Alvanic. Tá, acho que eu vou dar um Apostles Blessing aqui. Tá vermelho. Tem que proteger minhas criaturas, né? Marca que ele não tenha mais uma remoção, né? É, ele tá com um land só, mas três... Três coisas ali que matam a criatura, né? O Trabem. O Trabem é bom. O Trabem é nice. Bom demais. O único problema é que se eu bater com a Blight Mamba ele vai bloquear com o Trabem. Vamos ver o que que eu vou comprar aqui. Ah, beleza. Ah, ele tem dois Trabem ali com o Trabem pelo menos, né? Pelo menos. Eu aqui. Tem que bloquear. Olá, Friam 3D. Vamos. Bloquear ali, né? Tá fazendo errado. E tipo, o Trabem dá o Chomp Block, força o regenerar. Vamos lá. Snakeskin Veil. Já foram quatro alterações de uma mana. Agora sim ele se ligou, né? que ele tem que bloquear. Corclaw. Não vou nem bater com o Blight Mamba, eu acho. Bato só aqui, será? Faço o Icoclaw. E daí eu protejo duas criaturas. Vai que ele faça um Electriquery da vida. E assim fica melhor. Não sabe o Electriquery? Deve subir, né? Você não acredita um deck que quer que o oponente respeite? Não, eu acredito, cara. Só que contra o B eu não acredito. E contra a Boros Bullion também não. Mas contra a Boros Monarch eu acredito, mano. Boros Monarch sempre foi um deck que... Eu consegui vencer as partidas que eu não conseguia ganhar de Bullion. Sempre foi assim. As partidas que eu não conseguia ganhar de Boros Bullion, eu ganhava de Boros Monarch. Mas... Beleza. Conseguimos então gravar essa gameplay aí pro YouTube com a carta nova. Infelizmente, né? Infelizmente... Deixa eu só fazer um último recado aqui. Infelizmente a gente não conseguiu mostrar muito bem o deck, né? Porque a gente pegou uma boa quantidade de badmats, né? Mas, por exemplo... Olha só. Vamos analisar aqui o metagame em relação ao Infect. Good match pro Infect. Good match pro Infect, eu acho. 50-50. Bad match total. Impossível de vencer. O B, né? PW. Quase impossível de vencer. Burn. Bem difícil. Pós combo. É bem boa a match. Boros Monarch. A gente viu que dá pra ganhar tranquilo até. Porque o deck tem problemas, né? elas são o Boros Bully que o Boros Bully é bem melhor contra a Agro. Affinity é good match pro Infect que a gente não conseguiu mostrar. Blue, Black, Delver. Bad match, né? Tá aparecendo duas vezes aqui, né? LD eu acho que é good match. Monoblack é bad match. Então, tipo, não deu pra mostrar uma good match tipo... Herói que talvez fosse uma good match. Bogos é uma good match. Flicker eu acho que é uma good match. Então, não deu pra mostrar uma partida boa, né? Não deu pra mostrar assim, um affinity. Não deu pra mostrar como o deck realmente pode se comportar. Como a nova carta pode ajudar. Porque a gente tá com o God Tier do formato que é o B. Cara, o B é assim. Tipo, tá com uma partida desfavorável tu já tá assim, ó. 90% de derrota. E a vida é assim, pessoal. A vida é assim. Pessoal do do YouTube mais uma vez reforçando o convite. Venham aqui ver na Twitch a live. Vai ser bem bacana se vocês aparecerem. 10 da manhã 6 da tarde. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando a gravação aqui do Infect. Não deu bom mas foi muito da questão de ter enfrentado o 2 do B que é um deck completamente outro patamar que chega a ser até meio absurdo.